O que é que vamos precisar? Então os nossos ingredientes vamos necessitar da farinha, do leite, a água, que já está aqui no nosso tachinho, farinha de amêndoa, açúcar, ovos e também as gemas, casca de limão, palo de canela, uma pitadinha de sal, a manteiga e também farinha maisena. Nós vamos começar por fazer o creme para que ele possa começar a arrefecer enquanto preparamos a massa. Então nós já temos aqui a nossa água a aquecer, vamos colocar um pauzinho de canela e a casca de limão, assim como o açúcar. Ele agora vai ferver aqui durante 5 minutinhos só para dissolver o açúcar, ficamos como se fosse uma calda. Deixo-o engrossar ligeiramente para afetar aquela que costumam dizer aqui a gota que ficar a cair. Vou adicionar a farinha e a amêndoa. Vamos deixar ferver mais um pouquinho. Sempre é um grande? Sim, um muito grande. Quantas é que são precisas? São 3 gemas. Já podemos retirar também o palo de canela e a nossa casca de limão. Agora aqui vamos adicionar a farinha maisena, aqui as nossas 3 gemas. E vamos mexer. Depois vamos juntar o creme aqui para temperar as gemas e voltar a colocar para deixar engrossar. Já está emocional. Vamos poder juntar novamente. Deixar ligeiramente engrossar, porque a farinha maisena vai acabar por dar aqui alguma consistência ao nosso creme. Ele já está a começar a engrossar, portanto eu vou retirar do volume para que ele possa cá fora acabar de ter a textura que nós tanto desejamos. Então agora vamos passar a fazer a massa, não é? Vamos fazer a massa. Vamos utilizar a ajuda do nosso robô de cozinha. Exato. E o que é que vai levar a esta massa? Então agora vamos colocar a nossa água. São em partes iguais a água e o leite. Adicionar a pitadinha de sal. E também aqui a nossa manteiga. Deixa eu fechar. Eu vou colocar aqui durante uns 7 minutinhos a temperatura de 100 graus. E vamos deixá-la só agora aqui aquecer. A nossa manteiga já derreteu. Vamos adicionar então a farinha e vamos agora fechar com a temperatura de 200 graus e vamos marcar então à volta de mais ou menos 7 minutos. Aqui está a nossa massa cozinhada. Vou só retirar e vamos aqui então batendo. A farinha que usámos para a massa foi farinha aquela típica já com fermento adicionado. Aqui juntamos os 4 ovos. Podemos inserir aqui os ovos batidos no local que ela vai fazer nova mistura. Diz aqui que já está a volta de 60 graus, portanto quer dizer que já está morninho. E então vamos adicionar os nossos ovos e vamos acabar por bater aqui mais um bocadinho para deixar então um creme lisinho de forma a que possamos começar então a fritá-las. Vamos agora aqui retirar a nossa massa. Bem caminhosa. Entretanto o óleo já está a começar a aquecer. Eles devem ser fritos a uma temperatura média, em óleo não muito quente para não ficarem só fritos da parte de fora e acabarem por ficar duros. Eu vou colocar então aqui o nosso recheio com a ajuda do copo para nós colocarmos então aqui no saco. O pasteleiro, ele agora aqui vai descair. Depois é só fazer aqui, ele está a parar e ele vai servir para rechear então. Vamos começar aqui a fritar. Vou colocar, eu vou tentar colocar a massa não muito grande porque eles vão crescer. Eu gosto que eles fiquem a dançar porque se eles ficarem muito empolidinhos acabam por não crescer tanto e ficarem tão fofinhos como gostaríamos. Portanto vamos experimentar aqui com estes. Já estão aqui todos douradinhos. Vamos então retirá-los. Ficam bem grandinhos. Ficaram bem bonitinhos. Agora é só passar então pelo açúcar e pela canela. Eu vou fazer dessa parte. Estão tão fofinhos. O único açúcar que os sonhos levam é aqui, agora a polvilhar, não é? E no recheio. E no recheio para acompanhar, fazer aquela calda de açúcar e depois juntarmos a farinha da amêndoa. Esta massa não leva açúcar, não. Então, claro, para recheio, dou só um golpezinho em cada uma delas. Eu vou só então cortar aqui, aqui, o nosso. E agora é só inserir aqui no golpinho que fizemos, a cortar ligeiramente. Olá, Vânia. Olá. Vais-me ver, Vânia, em nome do município, então já teve uma lembrança. Muito obrigada. Eu quero que agradeço o convite. Agradecer a sua presença e também agradecer à Junta de Previsão e do Val por toda a sua disponibilidade. Muito obrigada.